Mas assim, o fato de vocês estarem de biquíni, a gente estava numa outra fase, né? Outra época. O pânico hoje em dia seria super criticado. Não, é impossível, né? Na época o pânico era muito amado, tipo, a audiência estourando. A gente batia a globo todo. Eu acho que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Eu acho que hoje em dia não tem mais essa questão de explorar tanto a imagem, tanto a mulher. Só que também tem uma parte que a internet virou muito mimizenta também, né? Então tem os dois lados. Antigamente se aceitava demais e hoje se aceita de menos. Não tem um equilíbrio, né? Não tem equilíbrio. Você acha que, obviamente, hoje você não faria coisas que você fez no passado. Você não aceitaria alguns trabalhos, algumas gravações que você acha que hoje talvez... A tarde... O que vai acontecer? Sumiu. É ao vivo, gente. É pra mostrar o look. Isso aí tá tudo combinado. Aí eu tô colorida hoje. Dá uma voltinha. Dá uma nota aí. Aí, pronto. Eu tô só na baixa de todas aqui. Você queria subir? Ó, agora sim, pô. Que isso? Eu tô aqui, ó, escondida. Mas sabia que tem hora que eu também ouve. Acho que eu tô aqui no microfone. É que a gente vai relaxando. Depois de ser mãe e colocar quinto e tanto de silicone, já fica assim, né? Que já é difícil. A gente ia cair na cadeira. Não, tô bem, tô bem. Se cair, pega aí pra gente fazer um reprise. Botou tudo isso de pânico. É pra mostrar mesmo. É pra mostrar as papadas no cara, né? Amor de Deus. Mas assim, falando novamente do pânico. A gente sabe que eram outros tempos, né? Que hoje, se fizesse um reprise do pânico, ia ser muito criticado. Ia ser muito criticado. Ia ser muito criticado. Ia cancelar muita coisa. Enfim. A gente sabe disso. Que é outros tempos. Tanto que os trapalhões, a gente vive falando também, dando de exemplo, os trapalhões. Sim. Mesmo que os Big Brothers também antigos não cabem mais hoje. Então, assim, como que você vê isso hoje? Tem coisas que você, obviamente, não faria. Você sofriu muito assédio também, pela exposição que vocês tinham do corpo. Sim. E você levava isso numa boa? São duas perguntas diferentes, né? Se você levava o assédio numa boa, e se tem coisas que hoje você não faria? Claro que hoje você tá em outro patamar, né? Mas assim, se você estivesse começando hoje, se o pânico fosse hoje. Cara, é muito estranho, assim, você pensar. Porque são duas fases que você não tem como comparar, né? Hoje, eu não sei como seria hoje. Tudo assim aconteceu na hora certa, sabe? Eu entrei num momento em que aquilo era ok. E, né? Super audiência. Todo mundo adorava. Então, hoje, eu nem sei como seria. Mas você não se sentia mal? Tipo, ah, põe um biquíni e faz isso. Mulher, pior que não, sabia? Não se sentia mal. Não, eu acho que era tão natural. A gente teve banheira do Gugu, essas coisas super, né? Que hoje são... Nossa, hoje é bizarro e tal. Mas eu vou te falar. Eu acho que por eu ter... Eu peguei uma fase que até, assim, não que eu queira menosprezar ou diminuir qualquer tipo de história que as mulheres passem hoje. Mas a gente pegou uma fase pesada. Pesada, brincadeira. Que você tinha que ser realmente faca na caveira. Então, eu acho que, às vezes, as mulheres fazem uns mimimi por coisa que elas nem fazem ideia do que é passar mesmo, entendeu? Do que a gente já passou. Só que eu sempre fui, principalmente por eu estar ali de biquíni e tal, eu sempre impus uma imagem, um respeito, uma postura que, meu, ninguém mexeu comigo. Então, eu acho que vai muito de você não se colocar no lugar de vítima. Você pode estar de biquíni, mas você está com uma postura. Sim, porque se você está ali... Você entrava como um personagem. É, eu estou ali no meu personagem, na minha postura. É muito difícil um cara que vai ser muito cara de pau e vir mexer, sabe? Negócio linhas hoje no fisiculturismo, né? Elas pousam de biquíni. Então, se a mulher estiver meio assim ali, o cara vai pra cima e vai falar o que ele quer. É, eu acho que deve acontecer até hoje. Sim, tem esse lance do biquíni, mas ali era um pouco diferente porque era um programa de humor, então elas estavam mais suscetíveis. É, o humor daquela época era um humor bem pesado, que tudo o que hoje em dia não rola mais, homofobia, gordofobia, tudo. Tudo ali era... Tava, né? Balia. Tudo ali podia fazer. Eu acho que essa parte de ofensas não é legal. Agora, eu nunca me importei de... Você nunca saiu chorando de uma gravação, tipo... Não. Não, eu sou... Eu sou bicha ruim. Eu sou. Sim, você podia falar o que quisesse pra mim, que entrava por aqui, saia por aqui. Então, eu já cheguei a ouvir assim, olha, você... Ah, você... Sabia que você é gorda? Você só fica bem de biquíni. Mentira. Me falaram isso na época. Isso, obviamente, que sabe que é mentira, então. Eu olhei e falei... Mas foi mulher, né? Mas foi alguém da produção? Não, foi homem. Foi homem. Qual a intenção? Eu já ouvi isso de outras paniquetes. Qual a intenção da produção de tentar humilhar ou menosprezar algumas meninas, às vezes? Porque isso acontecia mesmo, né? Sim, outras meninas. Eu já vi chorando, porque não tinha forma de falar, olha, ainda mais estar lidando com mulher que são delicadas e que têm momentos do mês que não estão bem, ou estão com uma espinha, ou estão com um inchaço a mais. O corpo da mulher é assim todos os dias, né? Se você já tá se achando com uma celulite, o cara vai falar... Não, e era tão pesado que se a mulher tivesse com uma espinha, alguma coisa assim, eles nem mostravam na câmera no dia. Então, isso era um terror psicológico absurdo, porque você se sentia super mal. Então, já vi meninas saindo de lá chorando, super mal e tal. Só que eu sempre fui muito... Segura. Você tem uma cabeça boa, né? Mas gera traumas. Mas qual a intenção, você acha? Cara, eu acho que é aquela toda a história do machismo, né? De ter, assim, o homem como o que manda em tudo e é só ele que sabe fazer as coisas. E a mulher tinha que saber que ali era o lugar dela só de objeto... Sim, tinha essa objetivação da mulher muito... Era só pra olhar e existia muito isso lá atrás de, assim, a mulher, ela tem corpão, ela é bonita, ela é isso aqui. Não sabe fazer nada, não sabe falar, não é inteligente. Eles tinham umas tiradas, assim, mesmo ao vivo nos programas, nas gravações. Só que toda vez que eu falo isso, depois ficam me xingando na internet e falam, você gospe no prato que comeu. Não, eu sempre falo, eu tava ali porque eu queria, ninguém me obrigou, ninguém me botou a arma na cabeça. Você é grata, eu tenho certeza da oportunidade, mas você tá contando, relatando coisas que aconteceram. Eu só tô relatando, entendeu? Estamos falando sobre a diferença do que é hoje em dia. Não, eu tô contando como era. Eu estava ali porque eu queria, ponto. Se eu falasse, não aguento. Saio e vou viver minha vida. Tem quem queira entrar e fazer. Exato. Eu tava ali com o meu objetivo, vou aproveitar, isso aqui é uma oportunidade. Fecho os olhos pra o que tá acontecendo, não escuto. Quer, quer. Não quer, quem quer. Você acha que é essa questão sua de ser atleta? Tipo, de ter essa, porque querendo ou não, quando você treina e você, tipo, curte treinar, fazer alimentação, você é uma pessoa, assim, bem regrata, você sabe o que você quer, porque você tem que querer muito pra você comer no banheiro uma marmita. Você acha que essa questão psicológica, de ser tão centrada, da academia te ajudou nessa questão de, meu, eu não vou me importar muito pro que as pessoas pensam, porque, porque eu sei, eu sempre falo isso, né? Da questão do atleta, ele é muito mais disciplinado e a cabeça dele não é tão fraca. Funciona de outro jeito. É outro jeito. Exatamente. Eu falo assim, quem faz dieta, consegue fazer qualquer coisa? É, porque não é fácil. A coisa mais difícil do ser humano é controlar a alimentação, porque as pessoas não conseguem, 99,9% da população mundial, se você botar aqui na frente, a pessoa não se aguenta e vai comer. E as pessoas são chatas, tipo, você tá fazendo dieta, ai, mas experimenta, mas só hoje, mas, ai, que insuportável, né? O atleta, o fisiculturista, ou eu que vivo como, né, uma atleta, Graciane, que não é atleta e também vive como uma atleta, a disciplina é surreal. Então, assim, tudo, aquilo que você usa pra fazer o seu treino, pra fazer a sua dieta, aquela disciplina, ela vai pra todas as áreas da sua vida. Você se torna focado em tudo que você vai fazer. Você é organizada. Muito. Não tem quem tira você do seu foco. Tanto que, passei por várias coisas, problemas com pessoas que queriam puxar meu tapete, que queriam me derrubar, que queriam isso aqui. Enquanto os outros estavam dispersos, fazendo fofoca, tentando ferrar a outra amiguinha ali, eu tô no meu caminho, olhando pra frente, fazendo o meu trabalho, ganhando o meu dinheiro. Eu não quero saber o que tá acontecendo com o outro. Eu não vou perder o meu tempo derrubando a outra. Eu vou perder o meu tempo subindo. Eu vou subir, eu não vou derrubar a outra. Pra quê? Eu vou usar a minha força pra lá. Então, quando você treina, faz de atleta, você tem esse foco. A disciplina é pra tudo. Você já luta com você mesmo, você vai perder força já pra... A minha adversária sou eu. Não é outra mulher. Em nenhum momento. Até uma atleta sabe disso. Ela tá ali no palco, tem as pessoas que ela tá competindo, só que ela é a maior adversária dela. Ela tem que se superar. Melhorar cada dia. Melhorar. Ela tem que fazer por ela. O trabalho é ela. Por isso que você vê as meninas todas, a maioria se dão super bem. As competidoras se treinam junto. Tem rivalidade, obviamente. Até porque se você não tem rivalidade, pra que você vai competir? Sim. O nome já fala, é uma competição. É, mas é uma... Mas elas se unem, treinam juntas. Elas são adversárias no esporte, mas não inimigas. Entendeu? Essa é a diferença. Então, eu nunca fui inimiga de ninguém. E ainda mais no meu trabalho, que nem tinha... Ninguém era adversário, era um grupo. Mas sempre tem a fruta podre do negócio. Sim, tem pessoas que se comparavam com você, no mesmo programa, igual a gente falou. E você falou que a gente sabe que tinha um preconceito no caso de vocês trabalharem com a imagem, né? Todo mundo que trabalha com a imagem, acho que quase todo mundo sofre, principalmente as mulheres, sofre esse preconceito da mulher ser gostosa, ser bonita e ser burra. E você sempre provou o contrário, Ju. Desde o pânico, a gente via, eu acho que isso que causou muita ciumeira. Porque a gente via que ela já falava inglês fluente naquela época. A gente via que as entrevistas dela eram sempre diferenciadas. Então, você sempre jogou, assim, não tinham o que falar de você. Então, as pessoas, às vezes, queriam falar alguma coisa, mas não encontrava. Podia falar o quê? Que você era feia? Que você tinha um corpo feio? Se o rosto feio... Porque você era burra? Porque você era burra? Não tinha nada pra falar. E eu acho que isso que causou tanta inveja, você não acha? E você era super desenvolta ainda. Mas o problema não era nem entre as meninas. Não era. O principal não era. Era mais da parte masculina mesmo. Porque, ah, como é que ela consegue fazer tudo isso? Como é que a gente vai... Será melhor do que alguns apresentadores. Como é que a gente vai botar ela no papel de burra se não dá pra pôr? Enfim, mas eu acho que... Você nunca aceitou esse personagem de burra porque você não... É porque eu não sabia fazer. Eu não era. Mas, assim... A David, eu acho tão pesado esse nome burra, né, gente? Porque inteligência não tem um padrão. Não é assim, um mais um, um dois. Você não é obrigado a saber tudo que as pessoas querem, né? Cada um tem um tipo de inteligência. Um mais emocional, outro é uma inteligência. Cada um tem a sua condição de estudo. Estudo até quando... Até onde pode. Eu acho que a pessoa não tem que só estudar. A pessoa, ela pode ter conhecimento em outras coisas. Gente, tem vários tipos de inteligência. Exatamente. Tem gente que nem estudou tanto e tá aí. Milionário. Super empreendedor, né? É muito relativo isso, né? É relativo, exatamente. Quando eu falo de burra, eu falo personagem burra. Tipo, ah, igual a Magda teve personagem burra. A gente via que, às vezes, algumas meninas ali, você via assim, que não eram tão espertas quanto a Juju, que a gente percebe. Ela tem mais... Tem, tinha já na época mais conhecimento, tanto que falava outro idioma. Era mais versátil, era mais comunicativa. E, às vezes, tem algumas meninas que não. Que tinha mais dificuldade, que era meio que lesadinha, igual a gente brinca. Às vezes, a gente é lesadinha em algum assunto. E que aceitava entrar nesse personagem deles. E que combinava. Ó, a Sabrina Sato, a gente sabe que é super inteligente. Inteligentíssima. Inteligentíssima. Poxa, é uma das que mais se destacaram até hoje. A mulher construiu uma história. Mas a Ana é pra bebê. A imagem dela mostrou como se ela fosse diferente. Mas ela tem, assim, uma personalidade... Ela pode falar até muito melhor que eu, que conviveu mais, né? É assim, mas a Sabrina, a gente vê que ela tem um ar mais inocente. Ela é muito sorridente. Ela é uma pessoa com uma certa... É que esse carisma dela é super natural. Ela é assim, tipo, você chega no lugar, ela... Ela anima. Só sorriso. Você só consegue ver ela, porque ela tem aquela vibe. Mas tem um programa agora, não tem? Ou ainda não tem mais? Tem. Eu falei pro Diogo esses dias. Eu tava assistindo a Globo e ela tava no Fantástico. Eu falei, meu, a mulher é muito foda. Acho que ela fazia programa com a mãe dela, né? Com a mãe dela, o programa também. Então, ela chegou no Fantástico com esse personagem... Com essa... É de desentendida, de lesadinha. Então, com esse personagem de lesadinha, ela foi embora, entendeu? Eu acho que... Então, quem sou eu pra jogar? Ela chegou... É o jeito dela. Ela chegou onde chegou. Ela nunca foi burra. Mas ela sempre foi... Ah, se fazia desentendida. Ela é solta, né? E deixava levar alguns personagens que levou ela muito longe até hoje. O certo é até ela, que tá lá no Fantástico. Exatamente, lógico. Mas eu não sei como foi pra ela no começo. Porque antes... Ela já tava no pânico quando eu entrei. Ela não fez bebê, foi pânico? Ela fez bebê também, né? Ficou conhecida lá. E aí, ela foi pro pânico. E o que eu digo sempre é que ela foi a primeira mulher a fazer todas as loucuras. Que a gente fez muita coisa depois. Ela topava tudo, né? Só que ela foi a primeira. Então, assim... Ela com aquele corpo lindo que ela já tinha. Fazendo... Subindo em cima do avestruz. E, meu... De fio dental. De fio dental. Eu lembro ela recolhendo lixo na rua. Eu lembro ela... Ela no caminhão de lixo. Passando e recolhendo lixo na rua de verdade. E, assim... Catando mesmo lixo de fio dental. De lingerie. Mas é isso que... Na época, isso me marcou. Atenção, porque é a mulher que, teoricamente, poderia ser frescurenta e tal. E ela, meu... Tocava tudo. Falava com todo mundo, assim, como ela fala até hoje. Então, isso funciona muito, né? Mas eu acho que eu também tenho muito isso, assim, de... Eu vou falar com todo mundo onde eu estiver. Eu acho que o pânico teve esse lado bom de te colocar muito... Mais humano, né? No pé no chão, assim. Então, a gente sempre gravou no meio das pessoas, nos lugares mais cheios. Eu gravava em estádio de futebol, no meio de torcida. Também com roupas mínimas. E, assim... E, assim... E, assim... E, assim... E, assim... E, assim...